Após o início oscilando bastante na Série C, o Volta Redonda permanece no G8. Calendário de hoje, rapaziada, vamos pegar agora o Atletique de Minas Gerais. Na sequência teremos o Ipiranga, o Londrina também e, obviamente, vocês estão ligados, né? A gente só tem jogo da Série C, já que fomos eliminados na Copa do Brasil. Vamos pegar também o Figueirense, o Caxias, o Floresta, o Confiança e vamos adiantar pra caramba essa série. Ah, e temos que ressaltar também que o moleque já tá com prestígio aqui no Volta Redonda e, inclusive, já temos margem pra pedir um aumento salarial. Porém, eu não vou fazer isso, vamos esperar pro final da temporada e ver o que a gente faz. Se a gente tenta ficar ou, de repente, ir pra um time maior. Estádio Joaquim Portugal, o mando de campo do Atletique. Galera tá empolgada, mas o Maicão tá incrivelmente concentrado pra pegar até pensamento hoje. E pra quem tá curtindo, saiba que a gente tá jogando no melhor patch já feito pra EAFC 24. É a nova equipe que surgiu aí no começo do ano e que se agigantaram. A equipe Striker tá com um trabalho incrível. Você não paga mais por atualizações. Só compra um patch uma vez e vai ter atualização de graça sempre. Além da instalação também totalmente gratuita. Nenhum patch faz isso, muito menos na instalação e mais ainda nas atualizações grátis. Então, nada mole. Primeiro link da descrição. E aqui já temos o Atletique tentando achar espaço. Maicão concentrado. Vem chutes. Palma, Maicão. Pegamos a primeira. E o Voltaço tá chegando ali pra buscar o golzinho. Capricha, limpou bonito. Mano, o cara fez tudo certo. Mas, enfim, tamo na frente. Porém, tem pênalti pro Atletique. E que espalma, espalma Maicão. Ele pega o da vitória. Termina o jogo. O Voltaço faz 2 a 0. Obviamente, a gente ia estampar os jornais com essa defesaça ali. E também a do pênalti. Duas defesas importantíssimas pra buscarmos mais três pontos. E tá maneiro esse uniforme do Voltaço aí, rapaziada. Diante do Ipiranga. É o jogo de agora. Tem lançamento. Vai sair no mano a mano. Maicão ligado. Zagueirão chegou antes. Mais uma chance pro Ipiranga. Marcação do Voltaço. Só olhando de longe. Veio a batida. Ali tem goleiro, irmão. Esse chute aí pode bater o dia inteiro que a gente não deixa passar. E o Voltaço encaixa o contra-ataque e vai sair na cara do goleiro. Ele bateu pra fora. Eu não acredito. Bola lançada na grande área. A defesa do Voltaço afasta. Ela vai voltando com o Ipiranga. Olha os caras tentando achar uma brecha ali pro chute. Vamos, vamos, vamos. Marcação. Fecha aí, senão os caras vão chutar desse jeito. E é isso, mano. Termina o jogo. Fizemos um gol no finalzinho. E conseguimos a segunda vitória seguida. Esse jogo aí foi tranquilo. Não teve chute pro Maicão. E a partida agora é no Estádio do Café diante do Londrina. E aí vai ganhando de dois. Invadiu a grande área. Ficou sem espaço. Corre pra linha de fundo. Concentrado, Maicão. Se vier cruzamento, a gente sai de soco. Londrina tenta. Rola pra lá, pra cá. Vai achando uma maneira de finalizar. Mas o Volta Redonda marca bem. Nossa defesa tá cercando ali na moral. Mais um lance. Invadiu a área de novo. Não consegue. Tem que sair. O Londrina cisca. Cisca. Vem o chute. Explodiu na defesa. E é mais um lançamento. É mais uma do Londrina. Procurando. Achando alguma brecha. Olhou ali pro gol. Não quis bater. Mandou. Vem, vem, vem. Vem o que? Girou. Não tocou. Agora bateu. Ah, vai tomar banho, né, velho? O time deixou o cara girar ali. Ele parou a bola e girou. Ah, brincadeira. Já acaba o jogo. Empate aí no finalzinho. 73, né? Último lance de ataque do Londrina. Ah, mano, na moral, essa bola aí me pegou. E o nosso empresário recomenda os primeiros times aí pro Maicão, rapaziada. Olha só, dá a opção pra gente escolher. Mas temos aqui oferta do Lenz, do Everton, do Lyon e do Nice. São ofertas não, né? São supostos contratos ali que a gente pode fechar. O do Nice tá bem tranquilo ali, ó. Falta pouca coisa pra gente conseguir. E olhando outros times ali, a gente pode pensar. Ah, e um dia sair do Volta Redonda. Mas não nessa temporada, pelo menos assim. Podemos ir pra um time brasileiro, né? Acho que pra ir pra Europa leva um tempinho. Reflexo tá em 87. Manejo de bola tá em 67. Manejo de bola, mano. Pegou mal. Vamos fazer um treinamento aqui de mano a mano com o atacante. Pra gente tentar recuperar aquele gol bobo que eu tomei no finalzinho. Mas deu ruim. Caraca, pegamos uma pelo menos. Duas já foram. Vai Maicão, vai Maicão. Boa, moleque. Nível máximo já, rapaziada. Duas defesas ali já dão. E a gente dá uma fechada de ângulo, ó. E uma dançadinha pro lado e pro outro. Pro atacante ficar indeciso. E funciona muito bem fazendo esse sistema. Já pulamos aí pra terceira posição com duas vitórias e um empate. E hoje vamos sonhar com a artilharia? Não dá, né? Mas pelo menos com o time em primeiro lugar. Vamos encarar agora esse time aí, ó. O Figueirense. Time muito conhecido do futebol brasileiro. Que nos últimos anos, mano, se afundou em dívidas. Chegou. Vai achando e espaço rolou pro meio. Ah, meu Deus do céu. Caraca, velho. Eu tô apertando pra pular, velho. Mas eu também fiz tudo errado. Eu fiquei lá na frente. Essa jogada aí era não, mano. Ficava quietinho lá na pequena área. Mas eu achei que o cara ia disparar. Sai tudo errado. Errei feio. Volta redonda. Tá com o jogador a menos ainda. O Figueirense tenta. E o Maicão defende. Pegamos a última ali. Mas não adiantou de nada. A gente perde jogando no Raulino de Oliveira. Jogando em casa. Falha minha, né? Eu errei. E a hora é de me redimir aqui. O Maicão, mano, virar a página aí depois dessa falha é pegar tudo contra o Caxias. E vem bola, hein? Volta redonda. Começou bem. Tá na frente. Mas o Caxias vem enrolando. Abrindo espaço. Aí não tem o que fazer, né? Essa bola queima. A roupa no cantinho já era. Empataram. E vem aí o Caxias novamente. Estão animando pra virada. Dessa vez não. Dessa vez o Maicão espalma. E grande defesa. Valeu demais. Porque o time ainda meteu mais dois. E a gente vence. 3x1 pra cima deles. Se bora encarar, então, agora o time do Floresta. Mais uma rodada da Série C. E a primeira bola, ó. Vai ser o mano a mano. Nessa câmera de longe no primeiro lance. Maicão! Eu até saltei. Mas sem chance. Floresta 1x0. E a real é que o time tá oscilando pra caramba. Caímos aí pra quarto. E disparou a Ferroviária. Tá com 27 pontos. A gente ali, ó. Três pontos de sair do G8. Que é o grupo que vai pra próxima fase. Vamos fazer muito mais jogos hoje, rapaziada. Não para por aqui. O adversário agora é o Confiança. E esse lançamento ali, ele domina livre. Vai carregando, vai saindo mano a mano com o Maicão. Preferiu o giro. Rolou na entrada da área. Pulamos bem demais. E essa bola foi pra fora. Acaba o jogo. Não teve muita coisa. 0x0. E nível 14, alcançado mais 9 pontos no total. Na verdade, são 8. Eu vou deixar ele mais rápido, rapaziada. Mas não vou fechar tudo ali, não. Vamos botar um pouquinho também no gol. Que é o objetivo principal. Não tô usando tanto pra não ficar apelão logo de cara. Mas aqui já tá bem suave. E ele chegou a 78 de over. E a partida é diante do ABC no Frasqueirão. Lá no Rio Grande do Norte. Um grande salve pra todo mundo. Dessa cidade maravilhosa que é Natal. Cara, eu fui lá. Fiquei de férias. Passei do lado do Frasqueirão. Também da Arena das Dunas. Ô lugarzinho bonito. Na moral. Bora lá então. Volta Redonda tá vencendo. Mas tem ataque do ABC. Aí eu pulei, velho. Mas os caras tão muito apelão nesse chute. É um tipo de batida que não tem como você pegar. É muito complicado. O Voltaço meteu 2x1. Mais um, mas o ABC tá tentando abrir espaço pra chegar ali no chute. Maicão, tá fechando a trave. Vem bola. Vai bater. Maicão. O Voltaço meteu mais um, mas o ABC quer descontar. 44 no segundo tempo. Vai pra linha de fundo. Vamos, Maicão. Pula nos pés do atacante. Toma essa bola. Tem que ser assim. Tem que ser com vontade. Tem que ir com raça e não ter medo de errar. E o duelo da vez é diante desse adversário aí fora de casa. Só vamos sem dó nem piedade porque o Voltaço vai pra dentro. Ferroviário disparando. Vai sair no mano a mano com o Maicão. Deu mole, né? Dava pra ter corrido ali. O cara não quis, mas ainda tá com eles. Vem abrindo espaço. Vem o chute no canto. Pulamos na moral. Maicão. Grande defesa. Ele já pegou um pênalti hoje. O Voltaço fez 1x0. Vamos pegar o segundo. Vai que é tua, Maicão. Ah, vai tomar banho, velho. Os caras gostam de bater naquele canto. Eu tinha pulado lá, defendido o primeiro. Achei que dessa vez iriam bater em outro canto. Mas deram uma cavadinha. Empate deles. E bom que o Volta Redonda ainda fez um gol no finalzinho. Vencemos aí por 2x1. E essa vitória foi importante demais porque nos coloca pela primeira vez na segunda posição. E estamos a 7 pontos do líder Ferroviária. Vai ter confronto direto, hein? Mas agora vamos encarar aí o Botafogo da Paraíba que está lutando para permanecer aí no G8. Botafogo vem tentando abrir espaço ali. Sobrou de frente para bater para o gol. Não conseguiram. De olho nessa jogada, rapaziada. Segundo tempo já está rolando. O Botafogo manda. E a gente estava lá com o Maicão. E agora com 2x0 no placar, o Botafogo se desespera. Tenta porque tenta, mas não vai ter jeito. Maicão fez a defesa do jogo e a gente ampliou. Agora está tranquilo. Volta aqui. Onde está o Maicão para iniciar a jogada? Moleque está suave, né? Está voltando a jogar bem aí nas últimas partidas. Vem de jogo. Os 2x0 era tudo que a gente queria e conseguiu. Temos mais 5 pontinhos aqui para distribuir em habilidade. Vamos melhorar a elasticidade que é importantíssima. Para quem está se perguntando do nosso time, cara, mexe nada. É o mesmo elenco de sempre. Um ataque ali de 62 e 61. Só o Maicão realmente destacando, passando dos 70 de over. Vamos lá então para mais um jogo. O time já chegou aqui para encarar o São José do Rio Grande do Sul. Está correndo ali para a linha de fundo. Vai encarar a marcação. Foi para lá e para cá. Ainda está com eles. Meu Deus, fecha aí, mano. Vai deixar os caras sonharem em chegar desse jeito. Está de palhaçada comigo. E eles correm para a linha de fundo. Cruzamento ali. Ah, Maicão. Ah, Maicão. Ai, ficou ruim. Mas dava para defender de boa aí o Maicão. Ah, na moral, velho. O Voltaço já virou o jogo, mas o São José tem essa chance. O Maicão estava ali, garoto. Vencemos 3x1. Teve um bom gol ainda aos 40. Vai que vai. E é o seguinte, manos. Ó, chegamos aí na reta final. Janela está fechando. Ainda está em tempo do Maicão pensar no seu futuro. A gente já concluiu praticamente tudo aqui no Voltaço. Os opcionais não são obrigatórios. Então a gente já tem garantido um contrato com eles. Mas olhando aqui, sinceramente, as ofertas são europeias. Eu não quero ir para um time europeu. Mas, de repente, pelo overall que a gente já está subindo, podemos tentar uma vaguinha em um time da Série A. E já temos boas chances. O Atlético Goianiense, inclusive, só a gente defender mais uma bola, os caras já vão nos contratar. Mas eu estou pensando em um time grande. De repente, a gente fecha ali com o Corinthians. Cara, é uma boa, hein? Só que, sei lá, mano. Sei lá. De repente, é melhor a gente ir para um time mais tranquilo, por enquanto. E tem algumas ofertas aqui muito prováveis de conseguir. Exemplo, o Juventude. Só fazer mais uma defesa, a gente fecha todas as opções que eles pedem. E eu vou ver com vocês, hein? Qual o nosso futuro? Juventude? Ou tenta uma vaguinha ali no Corinthians, que já vendeu o Cássio para o Cruzeiro, está precisando de um novo goleiro? Cara, ainda tem algumas coisas para fazer, mas eu acredito que a gente consegue concluir tudo isso até o fim da temporada. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vamos ficando por aqui. Quer a continuação da série? Deixa muito like para eu saber. E assistam até o fim, mano. Ajuda demais o engajamento. Pega do início desse vídeo e vai até o fim. E comente aqui agora. Eu assisti até o final, para eu saber que vocês realmente assistiram. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch para EA FC24 de PC. Ele é mega atualizado. É o mais completo que tem aí no mercado. E um detalhe, é o único que tem instalação grátis e ainda atualização eterna. Porque você vai receber as próximas atualizações para sempre, totalmente de graça. enquanto os caras estiverem atualizando. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima!